Mas nós também temos as nossas falhas estruturais, essas falhas surgem do nada. E aí, querem sempre dizer alguma coisa. Nós precisamos, sim, olhar para essas falhas e pensar, interpretá-las sempre que possível. Vamos eliminá-las? Sim, sempre que possível vamos eliminá-las. Para isso, é interessante que você contrate um bom profissional. Mas vamos pensar agora. Vamos pensar o que está acontecendo com a nossa casa. Preste atenção aos sinais principais que a energia da casa ainda... Assim, como é que eu vou saber... Isa, como eu sei se a minha casa está bem ou não? Tá. Eu vou te dar, eu vou dar algumas dicas para vocês. Ó, existem alguns indícios, se você prestar bem atenção, você vai perceber que a sua casa está falando, olha, eu não estou bem. Olha, tem alguma coisa comigo que você precisa prestar atenção em mim. Por exemplo, uma casa que tem bolor, que apresenta mofo, umidades em geral, rachaduras e trincas na parede, Azulejo. Ah, lembra da história do azulejo? Azulejo, revestimentos, tacos soltos ou faltando. Pinturas descascadas e com bolhas, goteiras. Ah, você não vai arrumar goteira? Ela vai continuar gritando. Infiltrações, entupimentos, vazamentos, curto-circuito, lâmpadas queimadas, portas, portas e janelas emperradas, gente. Infestação de cupins, de brocas, infestação de formigas e baratas. Já pensou? Tudo isso são pedidos de socorro que a sua casa tem para você. Vamos começar pelo telhado? Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada pedacinho que pode estar pedindo socorro na sua casa. Se a gente começar pelo telhado, vocês estão vendo aí, por exemplo, vocês acham que esse telhado precisa de um socorro? Eu acho que sim. O telhado, ele simboliza proteção e abrigo, não é? A cobertura ou o teto de um local tem uma representação muito semelhante à cabeça na estrutura do nosso corpo. Então vejam bem, se nós temos um telhado nesse estado deplorável, como estará a nossa cabeça, a nossa estrutura de proteção da cabeça. Vamos cuidar do telhado, não é? Aí, a gente tem também portão, ou uma porta de entrada descuidados. Quando a gente tem um portão descuidado, uma porta de entrada descuidada, a gente pode pensar, por exemplo, que tem alguém na casa com aparência física descuidada, que não quer se arrumar. Existem algumas questões de autoestima para ajustar, não é mesmo? Trincas e rachaduras, olha essa trinca, olha que judiação. Trincas e rachaduras tem a ver... São trincas e rachaduras não só em paredes, tá? Em pisos, azulejos, revelam o quê? Divergências e desentendimentos, e que podem afetar de uma maneira muito séria relacionamentos de casais, relacionamentos de pais e filhos, relacionamentos de sócios, quando é numa empresa. Uma rachadura, dessa maneira, ela pode indicar que alguém está dividido, está rachando ao meio, está trincado. É preciso fazer um reparo no imóvel, mas também é preciso olhar com um pouco mais de carinho na relação que está trincada, na relação que está pedindo um pouco mais de socorro e de atenção. É necessário que você, por exemplo, perceba um pouquinho o que está acontecendo com aquela relação. Se for uma empresa, o que está acontecendo com essa sociedade? A sociedade, os sócios da empresa estão se dando bem? Tem uma outra questão também com trincas e rachaduras, que tem a ver com inflexibilidade. Tem a ver com inflexibilidade na estrutura da pessoa, na estrutura da personalidade das pessoas. Então, por exemplo, um chefe de família, ou uma chefe de família, uma mãe de família, que é muito inflexível, que é muito dura, ela acaba trincando, ela acaba rachando, então ela acaba também influenciando a casa. Lembrando que eu estou falando que são casos de vias de mão dupla. Então, uma casa com um problema pode afetar as pessoas, e as pessoas com essas questões também podem afetar a casa. Certo? Outra questão, vamos pensar no mofo e no bolor. Ah, Issa, mas onde eu moro tem umidade, eu não tenho como conter esse mofo, esse bolor. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é o mofo e o bolor, do ponto de vista metafísico. Superfícies com mofo e com bolor, supõe-se, pressupõe-se, que algo está errado com a nossa pele. Tem a ver com o sistema respiratório, com pele. Tanto que, se você for pensar bem, o mofo e o bolor, ele tem uma... Ele traz problemas diretamente para a nossa pele, para o nosso sistema respiratório. Ou seja, onde há mofo ou bolor, há fugos. E isso pode causar sérios problemas nos moradores. Portanto, higienizar e tratar a causa. Lembrando que mofo e bolor não adianta somente limpar. É preciso ver qual é a origem. Normalmente, são casos de umidade. E vocês vão ver daqui a pouco que a água tem ressonância com emoção. Então, nós vamos fazer uma correlação. Vamos lá para a medicina chinesa. A emoção ressoa com a água. Aqui, mofo e bolor é pulmão. Tá? E também indicativo de um ranço em relação ao passado. Então, o mofo e o bolor tem algo a ver com não perdoei, não quero saber, eu tenho ainda algo sério do passado que eu não consigo deixar de lado. Então, isso me afeta muito. O que acontece muito, vocês podem perceber, é que existem algumas casas, alguns locais, que as pessoas tratam o mofo e o bolor, ele some, só que por mais que você trate a causa, inclusive, ele fica retornando. Ele fica retornando. Aí, eu sempre falo, até como consultora de Feng Shui, para vocês prestarem atenção nas atitudes dos moradores. Será que existem algumas questões não resolvidas do passado? Algo que deveria ter sido perdoado e não foi perdoado? Será que tem algo que não foi resolvido? Então, fica aí a pergunta. E a parte elétrica? Ah, a parte elétrica. A parte elétrica. Panes na rede elétrica significam que os nervos estão à flor da pele. E por aí vai. Nesses casos, a primeira coisa a fazer é identificar qual é o entrave e procurar tratá-lo o mais rápido possível. Então, nós podemos pensar assim. Existe uma pane na parte elétrica porque as pessoas estão nervosas ou as pessoas estão nervosas porque existe uma pane na parte elétrica. Vale pesquisar os dois. Como dissemos, o circuito elétrico da residência, o circuito elétrico, tá? Representa o nosso sistema nervoso central. Então, vamos pensar. Circuito elétrico, o nosso sistema nervoso. E, portanto, comanda todas as ações do nosso corpo. Que, nesse caso, seria a nossa casa. Então, problemas na fiação. Olha lá, vamos fazer a correlação? Problemas na fiação, lâmpadas queimando, disjuntores que ficam desarmando, equipamentos apresentando defeitos. Todos esses sinais podem significar sobrecargas na rede elétrica. Vamos fazer analogia com o corpo humano, certo? Se a gente fizer essa analogia, representa elevados níveis de quê? de estresse e intenso desequilíbrio no temperamento. Então, eu estou estourando as coisas. Eu estou queimando o meu fusível, certo? Vamos, primeiro, revisar as instalações da casa e olhar para quem precisa de férias, para quem precisa ir pescar, para quem precisa de mudanças, ou até mesmo para quem precisa de um ombro amigo. Ou, talvez, quem precisa procurar um terapeuta naturopata, certo? Então, na parte elétrica, a gente precisa prestar muita atenção. Primeiro, fazer uma revisão na casa e, depois, uma revisão na pessoa ou nas pessoas que moram ali. ou nas pessoas que moram ali. façam ali? clean, vamos, ou Alger E Obrigado.